A jornada de realizações do Sebrae São Paulo alcançou um novo marco, com a inauguração desse estúdio de última geração. Localizado aqui na sua sede, na cidade de São Paulo, o estúdio não é apenas uma conquista significativa para a instituição, mas é uma ferramenta poderosa que fortalecerá ainda mais as suas iniciativas. E a Ciel Telecom Convergent realizou a instalação de todos os equipamentos, como câmeras de alta qualidade, uma sala de operações com mesa de edição, um sistema de iluminação profissional, microfones de alta qualidade e um teleprompter. Tudo isso aliado a um sistema de broadcast que permite a gravação ou transmissão ao vivo dos conteúdos. Um impressionante painel de LED de 14 metros quadrados foi implementado para criar cenários virtuais que ajudam a compor as gravações. O Sebrae nunca teve um espaço tão preparado como esse aqui. A gente conversou com o pessoal de marketing, a gente enxergou um universo de oportunidades de ampliar esse nosso espaço e com isso veio a ideia do estúdio. Bom, aqui é um estúdio extremamente flexível, então a gente consegue fazer o que a gente quiser aqui dentro. Essa implementação foi dividida em quatro partes, na verdade. A gente tem a partir do projeto, que é a Camila, que não pôde estar aqui hoje. Teve o Rafael também, que foi o gestor, que ele acompanhou a obra. A gente pode gravar curso, a gente pode de treinamentos, entrevistas e levar isso para o nosso cliente final, que é o micro e pequeno empreendedor. A parceria com o Sebrae vai além da instalação. Todos os equipamentos e a operação contínua do estúdio são administrados pela Convergent, através de uma modalidade de Studio as a Service. Técnicos residentes atuam na operação dos equipamentos, garantindo que as tecnologias funcionem sem falhas. Isso permite que o Sebrae se concentre na criação do conteúdo, enquanto os equipamentos são operados pela equipe da Convergent. A Convergent me surpreendeu muito. Me surpreendeu muito. Eu não conhecia esse ramo. Eu só tenho a agradecer pela parceria que foi aplicada aqui, o cuidado que vocês tomaram com o Sebrae. Realmente a Convergent foi primorosa. A Convergent possui experiência na implementação de projetos em todo o mundo. Como equipe especializada, conseguimos antecipar problemas, diminuindo prazos de entrega para garantir a qualidade final do seu projeto. Legenda Adriana Zanotto